Vamos agora a questão número 32 da prova da espécie sexo de 24 de 25, modelo A. É mais uma questão de estática que a prova cobrou, mas um pouquinho mais elaborada, mas só estática de ponto. Ele fala assim, O que eu tenho? Uma tração. Tem uma tração aqui, tem uma tração aqui. Por simetria, essas trações são iguais. Por que por simetria? Porque no projetar para a esquerda e para a direita, como os ângulos são iguais, já que essas alturas são todas as mesmas, os ângulos de projeção são os mesmos, as projeções são iguais, então os valores das trações também são iguais. E aí, quando eu olho para esse ponto B, está aqui, o que eu tenho nesse cara? Eu tenho essa força de 50, eu tenho o Tx, o Ty e eu tenho a tração aqui, segurando uma força, segurando esse cara no pino B. Então, como só tem esse 50 para cá, o Tx tem que ser 50. E aqui, olhando para cá, 2ty tem que se anular com esse peso. Então, Ty é igual a 50, Tx é igual a 50, né? Então, esse ângulo aqui é 45 graus. Então, quem é a hipotenusa? É L raiz de 2. Beleza, se eu tenho a hipotenusa, eu consigo achar o ângulo. Então, vai ficar... X, quem é X, né? O X, isso aqui é 2,5. Então, 2,5 é X raiz de 2, L raiz de 2, né? Então, X é 2,5 sobre raiz de 2, tá? Aí, essa distância vale 2X. Bom, então, se é 2X, é duas vezes isso. Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, vai dar raiz de 2. E em cima vai dar 5, né? 5. Aí, como é 2X igual a 5, eu passo 2 dividindo. X igual a 2,5, claro, raiz de 2 metros. Com isso, finalizamos nossa prova de física da SpaceX, de 24 a 2025. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica. Tchau. 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 Tchau.